5 segundos Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí que eu gra... 5, 4, 5, 5, 6, 1, 3, faltando 20 segundos 5, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 segundos Faltando 20 segundos Faltando 20 segundos Pouco 4 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Faltando 20 segundos Faltando 20 segundos Faltando 20 segundos Faltando 20 segundos